Já estamos aqui no sindicato dos rodoviários, ao lado do Marcelo, e é com muita preocupação que chegamos aqui neste sindicato em saber que a Prefeitura de São Luís e os sete sindicatos dos empresários de transporte da nossa cidade não fizeram sequer nenhuma proposta na data base dos empregados desse sistema de transporte da nossa cidade. E com esta preocupação poderá encadear uma nova greve de ônibus em nossa cidade. E eu estou aqui ao lado do Marcelo, se solidarizando com todos os funcionários desse sistema e também lutando com ele aqui para que a gente possa buscar uma solução para esse sistema de transporte da nossa cidade. Bem, bom dia a todos e a todas. Agradeço o apoio do vereador e dos demais, da Câmara também. E é isso mesmo que ele está falando. Não tenho nenhuma contraproposta para os trabalhadores e também usuários dessa cidade para não ser prejudicado. Nós todos estamos sendo prejudicados na situação entre sete prefeituras e estados. Então, hoje tem uma assembleia nessa casa para nós decidir a situação dos trabalhadores e encaminhar o que quer que seja para a gente resolver nossos problemas. E o problema também desse transporte tão sucateado que, na verdade, ninguém resolve. Ninguém resolve. Então, conto com a Câmara, conto com o vereador que sempre está nos visitando e dando o apoio a essa categoria.